Olá, há uma série psicológica de alguns livros psicografados pela Joana de Ângeles através do médio Divaldo Pereira Franco. E no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, num dos capítulos, vai citar os quatro fatores de perturbação. O primeiro é a rotina. A rotina, segundo ela, é uma ferrugem nas engrenagens de uma máquina bem preciosa. E ela vem disfarçada de segurança. O homem é um ser biopsicossocial. É um ser que veio para produzir, para realizar, para se transformar. E o que nós observamos hoje, segundo ela? O homem repete as mesmas ações. Sai do trabalho para casa, faz o mesmo caminho, volta pelo mesmo caminho, tem as mesmas ações no trabalho. E essa rotina, ela é extremamente neurotizante. Aí ele retorna para o lar, ele vai ver a televisão, entra nas redes sociais, pratica o sexo, aí briga, reclama e já pensando na sua aposentadoria. Programa as férias, ele vai para um lugar que ele não quer ir, que o incomoda, que ele não gosta. Tudo tem que ser de acordo com aquela programação. Ora tal vai fazer isso, ora tal vai fazer aquilo e nada pode sair daquilo porque é o desequilibra. o deixa assim, meio que enlouquecido. Então, a rotina é fator de perturbação. Então vem a rotina, vem a frustração de fazer o que não desejaria, o que não gosta, o que não quer. Está no trabalho às vezes que detesta, mas também não sai, não se renova. E isso leva o homem à violência e leva o homem à agressividade. Estamos vivendo um período de excesso de tecnologia. Uma criança hoje de sete anos sabe muito mais do que é o imperador lá na época de Roma, na antiguidade. Então, é tanta informação que perturba. O que deveria facilitar, vai perturbar. Então, o que deve o homem buscar? A sua liberdade. Mas buscar essa liberdade para ter um equilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual, tem custo. Ele vai precisar de transformar alguns hábitos. E aí que entra a questão, não é? Esse homem de hoje é um espírito em evolução e que já viveu várias vidas. Então, se a gente focar só nessa vida, é um fator complicador. Aí Jesus fala, Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, nos convidando a uma transformação profunda. Então, que a gente pare e pense, o que eu posso fazer para quebrar a minha rotina? O doutor Milton Erikson atendeu um militar, um coronel reformado, e ele estava obeso, fumando e bebendo muito. E o doutor Erikson pergunta para ele, como é que era a vida dele? Ele disse que era tudo fácil, tudo perto. Tinha um restaurante perto da casa dele, onde ele comprava o cigarro e a bebida também. Era um espaço muito pequeno. Ele não tinha que andar muito, era tudo muito fácil. Então, o doutor Milton Erikson olhou para ele e disse assim, Olha, você vai beber, fumar, comer o tanto que você desejar e o que você desejar. Mas, você terá que andar alguns quarteirões. A partir de hoje, você não terá estoque nem de bebida, nem de cigarro. Se você quiser fumar, você vai lá, anda alguns quarteirões, compra um cigarro e fuma aquele cigarro. Se quiser beber, você vai lá e compre uma lata de cerveja, beba. Sem ter estoque em casa. Então, o doutor Milton Erikson introduziu um vírus de mudança. E aquele homem aceitou o desafio. Ele quebrou a rotina dele, saiu do mesmíssimo, da mesmice, e começou a fazer exatamente o que o doutor Milton Erikson indicou. Então, ele emagreceu, parou de beber e parou de fumar. O primeiro ponto, ele quebrou a rotina. Ele introduziu um vírus de mudança. Saiamos da rotina, busquemos o nosso equilíbrio. Da sua casa, do trabalho, do trabalho pra casa. Mude o percurso. É uma pequena quebra de rotina. Todos os dias você almoça, um dia na semana eu vou comer um sanduíche, vou comer uma pizza. Quebra a rotina. Eu vou chegar em casa e ao invés de ir direto pra TV ou pras redes sociais, eu vou sentar no chão, vou brincar com meu filho. Quebra? Ah, eu vou dar uma volta no quarteirão junto com a minha esposa. Vamos fazer uma caminhada. Quebra a rotina. São coisas muito singelas, muito simples, que nós podemos fazer e nós damos conta de fazer. Busquemos a nossa saúde, biopsico, sócio e espiritual, quebrando a rotina. Gratidão, muita paz e luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura